Aqui na Toyota de Fieldbit, você é especial. Aqui você encontra uma família de brasileiros pronto para te atender. E ajudar na escolha do seu Toyota. Você terá um atendimento incrível e personalizado. Ligue e venha fazer um test drive. E descubra as melhores condições de financiamento. Se você sonha em ter seu carro, se você sonha com Toyota, então aqui, seu sonho vira realidade. Pensou carro? Pensou Toyota. Toyota of the Fieldbit. O dia que fala o seu idioma. Tchau.